Galô, galô Galô, galô Galô, galô Roger, você acha que o fator mais determinante para essa derrota do Atlético hoje foi tomar o gol logo no início? De ter colocado o cruzeiro adversário na frente, sim Mas posterior à expulsão, ou um pouco anterior a ela Nós tínhamos tomado novamente o controle do jogo E acredito que a gente pudesse chegar ao gol de empate ainda no primeiro tempo pelo volume que a gente estava criando Mas a expulsão obviamente reforçou a estratégia do adversário Que era nos contra-atacar, como fez o primeiro gol logo no início do jogo E nos dando a bola E a gente com jogador a menos, com uma dificuldade maior obviamente de conseguir sobrepor o bloqueio Defensivo Foi o gol no início, obviamente que estraga e altera a estratégia do jogo Porque você acaba começando o jogo quase com 1 a 0 E posteriormente isso, a expulsão nos tirou forças Forças essas que a gente conseguiu ainda reunir até o final E manter vivo a possibilidade de conseguir o nosso gol De conseguir o empate, um gol de impedimento Bem anotado pelo árbitro Mas o clássico se permite poucos erros E hoje a gente errou em dois momentos pontuais O gol no início E a exclusão de um jogador muito cedo no jogo A gente tem relação a isso O outro clássico também, o Atlético perdeu no lance de uma falha individual E você já citou nessa partida Essas duas falhas individuais Vem aí as finais, podem se encontrar de novo A gente vê aí muita rivalidade Você acredita que isso tem que ser mais trabalhado A parte tática, você já teve uma evolução Mas atenção os 90 minutos para não perder o jogo Não, não foi um erro individual Foi um erro tático, coletivo A gente trabalhou bem a semana Entendendo e sabendo que o Cruzeiro Quando faz a bola chegar no lateral Pressiona para roubar E a gente ofereceu isso ao adversário Uma retomada no lado do campo Por consequência, a velocidade para nos contra-atacar Muito cedo na partida Entender que um time que deseja estar maduro Para todas as competições do ano Tem que entrar desde o começo do jogo Muito concentrado O jogo se decide no começo Como pode se decidir no fim E sair com um a zero no placar Obviamente que dificulta mais as coisas Mas não foi Como eu disse, o gol influenciou no resultado Porque por consequência dele Aconteceram os outros fatores na partida Mas o fato de ter ficado com um a menos Também nos tirou forças Para brigar até o final O Rogério é só o seu segundo clássico Mas o Atlético está a sete confrontos Contra o Cruzeiro Contando com esse agora Sem a vitória E evidentemente o torcedor cobra Essa vitória Que pode acontecer Numa fase decisiva Como o Cláudio disse aqui Você acha que falta de repente Alguns jogadores Entender um pouco mais Essa importância desse clássico Entrar se doando um pouquinho mais Porque quando o Atlético Esteve em campo Jogadores como o Luan O Elias que continuou O Rafael Moura Brigou mais pela bola O Atlético conseguiu Apertar um pouco mais O time do Cruzeiro Não, não atribuo isso Ao fato de De os jogadores Não entenderem o clássico O clássico é um jogo Forte, intenso Em todos os lugares Não foi falta de intensidade Ou doação na partida O que é O que é intensidade Doação Você está consciente Organizado Para fazer as coisas Que vocês propõem Dentro do jogo A intensidade Sempre há A questão toda Talvez se nós tivéssemos Empatado o jogo A gente podia estar falando Num outro prisma Mas Não é Não é por aí Não é por aí O jogo é jogado E A gente sabe Que o torcedor Que é sempre Que você Se doer ao máximo Os jogadores Estão extenuados Dentro do vestiário Porque correram Com um a menos E mantiveram acesa A chama de poder Empatar o jogo Até o final Então pra mim Isso é doação Isso é entrega Não vejo por aí Acho que a gente Analisar o futebol Por vontade Não é a forma Mais adequada Você foi jogador Não sei se você Teve já Como começar Com o Fred Mas Tomou um gol Com o minuto A expulsão dele Foi uma agressão Ao adversário Como se explicar Esse ato dele Gesto dele Já perdendo E tira toda A sua oportunidade De vencer O Fred é um jogador Experiente E como jogador Experiente A gente espera Sempre que Diante dessas situações De momentos Mais tensos Vai ter a cabeça No lugar E não reagir Dessa forma Porém Com o calor Do jogo Tomou uma iniciativa Inadequada E sabe Que Prejudicou A equipe De forma coletiva Pro jogo E a gente Não sabe Pro restante Da competição Mas Lances como aquele Eu ainda não revi Mas Lances como esse Acontece a todo mundo Dentro da área Não deve acontecer Mas Faz parte Do calor do jogo Felizmente Houve Roger Dois aspectos Por favor O futebol Tem alguns Clichês Pro bem E pro mal O Atlético Vinha com Nove jogos Nove vitórias Mas Talvez Nos dois jogos Grandes Da temporada Três Ainda não Tenha vencido Que foi o Godoy Pela Libertadores A principal competição E os dois clássicos Mas ao mesmo tempo Hoje Mesmo com Um homem a menos Você Em nenhum momento O Atlético Foi tão encurralado Pelo adversário No campo Defensivo Eu queria que você Abordasse esses dois aspectos Não ter vencido ainda Um jogo grande Da temporada E ao mesmo tempo Tendo feito um jogo Organizado hoje Olha Eu entendo Eu entendo Que Que Conquistar ponto fora Na Libertadores Na minha opinião É É ponto importante A gente pode Atribuir Talvez os dois clássicos Que a gente Não venceu Um com 20 dias de trabalho E um outro Numa circunstância Podemos dizer Especial Faz parte do andamento O que a gente Não pode É transformar A derrota Maior do que ela é Ela Valeu três pontos Pelo campeonato regional Que nós estamos Em primeiro Já com duas rodadas De antecedência E havia um clássico Que a gente Entendia Que queria vencer Sim Justamente Também Por essa Por essa Invencibilidade Alguns clássicos Mas Haverá outras Oportunidades À frente E Vai ser diferente Agora Com relação A organização No momento Que nós Ficamos com A menos Não dava Só para se defender Eu precisava À medida Que O Cruzeiro Agora sim Com jogador a mais A sua torcida Ia Forçar Para que Propusesse mais O jogo E não jogasse Mais um contra-ataque Eu precisava Manter ainda Uma questão De velocidade Por isso A entrada Do Luan Para a gente Conseguir se defender Bem Mas não perder Ofensividade E já Depois do Segundo tempo Depois do Segundo gol Promover As entradas Do Marloni Para jogar Pelo lado Mantendo acesa A organização E a Nossa construção E depois O Rafael Eu acho que a gente Com um a menos Teve um desgaste Muito grande Uma doação Coletiva Muito grande E No lance De impedimento Por pouco Já pode Manter sempre Se organizar Dentro do jogo Você está Muito mais perto Mesmo com Um jogador A menos De conseguir Enfrentar O adversário Se nós Tivéssemos Empatado O jogo No final Para mim Não esconderia Também Os equívocos Que a gente Que a gente Cometeu Assim como Uma derrota Não vai Não vai tirar De tudo De bom Que a gente Fez A gente tem Que ter Nessa hora De discernimento Para saber Analisar o jogo Como ele aconteceu É claro É claro que Dentro de campo Mantendo Com um jogador A menos Pressionando O adversário Finalizando Pouco Como eu disse Em organização A gente não tomaria Aquele segundo gol Nós tomamos um gol De lateral Um lance Que a gente Se descuidou E acabou Recebendo a bola Nas costas E Isso Claro que Nos deixa Satisfeito Entre aspas Porque Conseguimos Nos manter Na partida Durante Todo o tempo De jogo Agora O que eu Conversei Com os atletas É que Uma equipe Que deseja Conquistar Títulos Importantes Que tem Jogadores Experientes Não pode Cometer Alguns erros Que Podem Deixar A equipe Em momentos Cruciais Do jogo Em dificuldade Isso sim Que a gente Não valorize Demais Dê o peso Certo Ao clássico A derrota Mas que a gente Entenda que Se manteve Vivo no jogo E poderia ter Tido de sorte Melhor No final da partida Jorge Muito se fala No peso Da vitória Em clássico Para o restante Da temporada O restante Do campeonato Qual o peso Dessa derrota Para o restante Do estadual Do ponto de vista Da classificação Nenhuma Porque Pela nossa produção Nos nove jogos Anteriores Nos deu a vantagem De conseguir alcançar O primeiro lugar É evidente Que para o torcedor E para o ânimo Do adversário Imagino que tem Uma consequência Positiva Mas da forma Como a partida Se transcorreu Principalmente Como ela acabou Nos dá Elementos suficientes Para a gente entender Que foi uma derrota Em funções Em condições Circunstanciais Em equívocos Principalmente No primeiro tempo Como eu disse Que nos tiraram Forças Para conseguir reagir Mas Tem que dar O peso adequado São alguns Confrontos Sem vencer Mas eu cheguei Esse ano Não venci dois Se a gente Conseguir Até a final Ainda Pode ser Que haja outros Mas a gente Tem que construir Esse caminho Até lá Ô Rogério E falando em Dar o peso Adequado O Marcos Rocha Saiu reclamando Bastante da arbitragem Do Igor Júnior Benevenuto Diz que ele amarelou O time do Atlético Inteiro Deixou o jogo Correr demais Em lances Que deveriam ter sido Marcados faltas E enervou Os jogadores do Atlético Que peso você dá Para a arbitragem Do Igor Júnior Benevenuto Também Tanto na atuação Em si Como nos resultados Do jogo Esse foi o terceiro jogo Que o Igor Apitou nosso A expulsão Como eu disse Eu não vi Mas também não reagi De forma diferente Porque Ele foi muito convicto Quando mostrou O cartão vermelho Agora Acredito que talvez Uma ou duas faltas Uma no Robinho Outra no Fred No começo do jogo Imagino que poderia Havia uma punição Não só verbal Agora Para mim O maior ponto Na questão Do Igor Nesses três jogos Pouquíssimo tempo De bola rolando Nos jogos dele Isso eu já comentei Com os auxiliares dele Por vezes Por vezes Por característica Ele conversa Bastante com os atletas Só que isso Tira tempo de bola Rolando Então A única questão É essa O jogo fica amarrado Não foi Não foi porque Foi um clássico Os outros dois jogos Da temporada Também O adversário Vem com uma proposta Bem parecida De contra-atacar E fazer o tempo passar Principalmente depois Estava com um a mais E acaba sendo O jogo picado Isso Inerva E angustia o jogador Que está buscando O resultado Não é só isso Acho que ele fez Uma partida muito segura Não posso reclamar De nada Além dessa questão Que é uma questão De opinião pessoal O Roger Vem aí o mês de abril Que é um mês Que você vai ter Três jogos da Libertadores E as finais Também do campeonato estadual Pelo menos Até a primeira decisão Nesse mês de abril É um mês Que vai ter menos Tempo de trabalho Você teve Algumas semanas Mais tranquilas Como você vê Para o torcedor Que sai chateado Do clássico Mas logicamente Está pensando lá Mais a frente Libertadores E as finais do Mineiro Como o Atlético Chega para esse mês Tão decisivo Acho que a gente chega Num momento Bom Não pelo resultado Do jogo Mas Porque nos momentos Que a gente teve O controle da partida A gente conseguiu Produzir bem O torcedor Tem que acreditar sempre E o nosso torcedor Sempre acredita Muito embora A gente não tenha vencido O clássico Ele sabe Que o Atlético Sempre chega forte Quando vai chegando Próximo Dos jogos Mais decisivos Como eu disse Atribuir o peso Certo Esse era O peso de um clássico De uma invencibilidade Na tabela Não alterou As vantagens A vantagem Continua conosco Agora Nosso torcedor Confia sempre Confia e apoia Como a gente viu No dia de hoje Roger A organização Citada por você Que talvez Tenha só tido Um lápis No gol Mas no Cúmulo geral Do jogo Talvez seja Uma lição positiva Que você tira Dessa partida Apesar da Derrota E eu falo a respeito Do Luan Que talvez tenha Jogado hoje Mais alguns minutos Com relação A outros jogos Que entrou É um jogador Que já mostra Que pode entrar Nos planos Já de início Não, não tenho dúvida Mais uma vez Jogou mais um pouco Jogou um tempo Mais um pouquinho Entrou abafado Ali no comecinho No comecinho Da sua entrada Ali logo no final Do primeiro tempo Porque o Luan Tem a característica De ofensividade Sem perder O retorno E a gente precisava De um jogador Com essa característica Ali na beirada Do campo Para a gente Não deixar de atacar Claro, vem mostrando Que pode estar apto A começar desde o começo Isso a gente Vai revendo devagar Dando tempo Para que ele Vai adquirindo Esse ritmo E hoje ele fez Uma bela partida Novamente E hoje ele fez O que ele fez O que ele fez E hoje ele fez E hoje ele fez